O filme começa com o susto mais rápido que eu já tomei em toda a minha vida O cara tão num carro e... Ai, Anabelle! Caralho, ai, cuzão! No cor de trás do carro Ai, diabo feio, solta! Tavam levando a Anabelle, não sei pra onde, não sei pra quem é que leva ainda Um negócio dentro de um amarrado, que leva ainda Eu não suporto mais o que tão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, mas eu... Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não entendo... Eles estão dirigindo, né? Tá o cara dirigindo, a mulher tá do lado, olhando aqui, a Anabella tá bem no meio. Ele bota ela mesmo no meio. Acho que a gente também não confia dela ficar atrás dele, bota no meio, ó. Pra olhar pelo retrovisor. No meio da estrada, quando eu não penso em não, do nada, o rádio começou a dar merda. Eu vou tomar um tacacá, um tacacá. Eu vou na garupa, papá. Eu vou na garupa. Eu sou eu! E eles se olhando, ó meu Deus, o que é que está dando de errado com este carro, hein? Por que será, né? Por que será? NÉ? Aí eles começam a se perder, a mulher começa a olhar um mapa. Quando eu penso que não, o carro... Papoca, ele é uma pancada no carro na frente do cemitério! Cemitério é puta aliena, velho. Eu não assumo esse B.O. Começa a aparecer uma galera de alma, espírito, sei lá o que. Já vai aquilo ali. Ainda tem um que diz assim, eu gostei dessa boneca. Se fosse ela, dizia, pode levar, minha filha. Quem comigo é assim, desapegado. Aí a mulher sente e fala assim, ó. É a boneca. Eu digo, meu Deus, descobri o Brasil. Olha aí, ó. Este elemento cara de pau. Aí leva pro pai de benzer, bota dentro do vidro, manda o pai de benzer por fora, benzer por dentro. Manda o pai de... Burro de pau. O pai de pegar uma cabenta e fazer assim, ó. Xiu, 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 xiu. Ele tá olhando pra gente. É ele, porra. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Com uma placa escrito, não abrir em hipótese nenhuma. Meu Deus, colocar uma placa dizendo pra não abrir pro ser humano, é pedir pra abrir. Colocar uma placa num lugar em frente pro Annabelle dentro, dizendo pra não abrir em hipótese nenhuma, porque o satanás está ali dentro. Puta. É pedir pros meninos soltarem o demônio, porque o ser humano gosta da putaria. Aí tem uma filha pequenininha indo pra escola, que ela não se encaixa em lugar nenhum, ela é estranha. Ela é estranha porque ela sente as coisas, ela vê as coisas. O pessoal olha pra ela e fala assim, essa é a menina dos pais estranhos. Ora, ora se não é a encantadora dos demônios. Hoje tem prova. Vai pedir ajuda a satanás. Apanha de bullying. Aí a menina começa a crescer, todas essas questões. Aí a babá dela, que não é uma babá assim, mas pra poder ficar com ela quando os pais dela saem, que eu não sei como é que buceta um casal desvai e deixa a filha em casa. Bua Annabelle. Ô mano, pare de ser cagão, caralho. Eu não tenho como deixar, eu não deixo o Chucky. Não deixo o boneco assassino com ela. Se ela tiver, ela tiver o boneco assassino e eu tiver saindo de Chucky, vem. Não fica não. Fica não, vai dar merda aqui. O negócio aqui é federal, viu? Obrigado, amigo. E aí essa babá tem um romancezinho, eu falei, vai dar merda. Vai dar merda, apaixonado não adianta, que apaixonado só faz bosta. E nisso a Pop só fez um bullying na escola. Cara, a mãe de uma menina não deixou ela ir na fé de aniversário da outra, da filha do pessoal lá do demônio, porque a menina não sabia ainda lidar com a morte. Minha, sumiu! A Pop ficou triste. Aí a babá fica com ela no aniversário dela, né? Tá lá de boa, bate na porta, eu já penso logo que é o demônio. Meu amigo, filme de terror, bateram na porta, eu não pergunto o que é. Bateram na porta, ó. Tá repreendido. Mas é uma amiga dela, ó. Fuxiqueira, futriqueira. Já lia essa menina no começo do filme, a rapaz tinha atenção, que ela queria sempre saber o que é que rolava na casa. E não adianta, cara. Quanto quem procura, acha. Aí já começa enchendo o saco. Deixa eu ver isso, não sei o que. Mexendo nos bilimbelos, olhando as coisas e tal, tal, tal. Aí tá um patins de presente e a menina, vou andar lá fora e deixar a menina sozinha lá dentro da casa. Meu Deus do céu, meu Deus. O adolescente, eu não consigo não interpretar não. Aí ela vai no escritório do pai da menina fuçar, pra poder achar a chave do quarto. Que tem os demônios, que tem... Não é só a Anabella que tem lá não. Tem tudo, coisa ruim, meu amigo. Tem coisa ruim, rinite. E ela fuçando, fuçando, meu amigo. Pô, não é que a ordinária achou a chave do quarto. Meu amigo, essa menina entrou pegando em tudo que tinha placa, dizendo não encoste. Ela encostava, não pise, ela pisava, não entre. Ela entrava. E sentia-se tão incomodado que eu vi na cara da expressão de Anabella, ela pensando tipo, meu Deus do céu, a menina tá encostando em tudo. Quando pegar em mim, não vai saber que a maldição é minha. Aí ela dentro do quarto, ainda dizia assim, se tiver alguém aqui, uma presença, se manifeste. Porque ela queria falar com o pai dela, aí que eu me liguei, que ela tinha, sei lá, alguma coisa mais resolvida com o pai dela, e ela queria se comunicar com o pai dela. Aí ela escutou um estalo atrás dela. Que é dos 3-1, ou é o Silvio Santos, ou Curupira, ou Anabella. Fudeu de cofão! O diabo da Anabella não tava encostado no vidro assim, cara. Aí ela foi lá, desgraçada, abriu o negócio, tirou de dentro, e aí escutou um barulho dentro de casa, aí botou ela dentro correndo de novo, fechou e não trancou. O diabo da porta tava dizendo pra não abrir a porta! Eu não sei como é que ela não fumou ali dentro também. Aí alguém bate na porta e pergunta assim, Anabella está? A menina, que? Anabella pode sair pra brincar? Ou seja, ela dizia, pode não, tomar o bezerro tacio, tá caxingando. Do nada a menina sai correndo e sorrindo, ela vê pelo olho mágico a menininha correndo e sorrindo. Aí pra ela aquilo ali foi normal, porque ali já era pra mim um motivo pra abandonar a casa e queimar. Ou então mandar outra família, que tem umas famílias aí que adoram essas casas, não sei o que. É que quando morre alguém o pessoal, vamos morar aqui! Tragam as cadeiras de balança para ser balançada pelo demônio! Que sem passar olhos nas fotos, hein! Aí a menina começou a ver a putaria, porque ela pegou nos negócios, ela começou a ver o pai dela passando de longe, ó. Aí sai correndo pra ver o que que é, não é nada. Entendeu? Aí uns passam na vaiadã, tem uma porta abrindo e fechando, só... Igual o demônio ama uma porta sem óleo. Ela abre a porta, uma cadeira de balanço. Quem tá na cadeira? Baby, baby do baby do biruleiblei Fica olhando assim, pelo lado de fora da casa passa uma noiva. E a noiva vai passando assim pela janela, vai passando... Onde ela vai passando, vai caindo os quadros derrubando. Pá, pá, paypal, pá! Vai quebrando as coisas que o demônio é assim. Além de fazer você passar medo, ele faz você passar raiva, que ele desarruma a casa todinha. É, ué. Na raiva não tem ninguém, é só ela mesmo. Aí a outra menina, a Daniela, aquela que queria ver o pai, ela encontra um colar, que ela ficou sabendo lá nas conversas com a mina, de um colar que você se comunica com os mortos. Aí a mina vai atrás pra procurar um colar, pra voltar pra conversar com o pai dela. Eu falei, a Samina vai cagar o pau, vai ser a Samina que vai cagar o pau. Aí começam a acontecer as coisas, elas vão ligar a televisão, até às vezes ela não desliga. Aí corra o controle, o controle não tá funcionando. Aí desliga, não corra, desliga, pensa que não volta. Quando volta, já tá um... Aí cadê o controle? Sumiu. Vou olhar debaixo da coisa, quem é que tá? Anabelle. Esse não foi nem um susto, foi um negócio que você olha assim pra cara mesmo e vê como é... É feia, bicho, é feia, viu? Isso é problema meu. O menininho que tá apaixonado vai lá falar com a menina. Hoje é a noite, se prepare. Eu vou lutar. Faz serenata pra menina. E o menino cantando a serenata, só que como a menina pisou nos negócios tudo, encostou em tudo os negócios, parece que tá tudo, tipo, liberado, amaldiçoado. A casa tá toda desgraçada. É, o palma é comer solto aqui, o cacete vai comer aqui. Vamos levantar o palma dessa merda aqui hoje. Passa um lobisomem correndo atrás do menino. Aí eles ficaram meio assustados assim, aí a outra disse, não, já tá tarde porque tem que ir, não sei o que. Aí a outra, não, dormi aqui, não sei o que, tá, não sei o que lá e tal. Aí a outra, não, vai lá e tá, não sei o que e tal. Sabe o que ela fez? Entrou pela cozinha e foi direto no quarto do demônio, cara. Na hora que ela entrou, já derrubou o negócio, já caiu. Pá, no chão. Porque o capeta tem miopia, ele sai esbarrando nas coisas e vai caindo. Ela toca no piano. Ela tá tocando no piano e do nada parece ser o tamão tocando, mas ela... Macho. Quando pensa que não... Pai! Pai dela parece que é uma bicheira do tamanho do mundo. E o menino tá escondido no celeiro, o menino da serenata. E o capeta atrás. Saiu uma galinha... E o menino, meu Deus do céu, menino, nossa senhora. Eu vou morrer hoje e é de um lobisomem. Porque tem um momento da vida da gente que faz a gente pensar. A gente fica assim, eu tô acreditando nisso. Que eu saí da minha casa hoje pra morrer por um lobisomem atrás de mim. E a babá só na cozinha e... Não sei porque é que acontece que tá dando umas merda em algum lugar e outros tão vivendo a vida normal. E ela que de boa na cozinha cortando o negócio pensa que não o copo arrastou assim. Pau! Caiu no chão. Que o demônio gosta de copo também. Anota aí, você que gosta de demônio, o demônio gosta de copo. Porta, cadeia de balança. E a menina que foi ver o pai dela quando entrou, a porta já fechou, já trancou e foi com ela dentro. A menina tá presa dentro do... 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 Ela tá no inferno. Mulher tá dentro de onde tem o tuquiade pior... Meu Deus do céu. Ela é pequena, já tá no quarto, já tá dormindo já. Ela tá rapando pra dormir. Tava se cobrindo quando a pessoa começou a subir o negócio assim, onde ela tinha coberta. Quando ela olhou, olha quem tava. Aí a babá quando cai o copo, ela começa a ver várias coisinhas caindo assim. Umas moedas, que é como se fossem os olhos do demônio. Olha aí que começam a cair no chão. Ela vai olhar de perto com a lanterninha e começa a falhar a lanterna. Lógico. E outra coisa, anota aí coisa que o demônio gosta também. Falhar a pilha de lanterna. E quando falha a pilha, aí acontece o que eu tenho mais que eu medo de gente. Eu não tenho medo de monstro. Eu não tenho medo de susto. Eu não tenho medo... O que eu tenho medo é de puxar pela perna. Puxou pela perna, aí eu me arrepio todinho porque é foda. A menina tá aqui e vem... E o grito de gente que puxa pela perna é o grito mais real que tem, meu Deus do céu. Ela consegue se soltar e sai correndo. Ela vem correndo, bate na porta, só que a menina tá no quarto com a Anabelle. A Anabelle já parece que faz um isolamento acústico, não deixa ninguém escutar. Pensa que não, Anabelle puxa a menina pela perna. E a menina, meu Deus, o que é isso? Puxa de novo. E a menina... E a outra lá de fora... Aaaaaaah! A outra dentro do quarto... Aaaaaaah! Não, a menina, abre o diabo do lençol. Quem é que tá, brother? O demônio. Estou ficando nervoso. É, é feio. O telefone toca, a menina atende, ela não fez nem mistério. Ela nem pegou assim... Ela já foi lá no fato. Diz, demônio. Anabelle, que é sua alma. Aí vem a noiva com a faca, a pobre com asma. E ela enfia a faca. Tchá! Morre quando vai ver, não morreu. Era só um negócio, meu Deus do céu. Outra gritando ali, o que me leva a pensar... Pra onde é que foi os pais dessa criança? E deixaram ela sozinha numa casa com todos os demônios do mundo. Aí eles vão procurar a boneca escuro, que também demônio não gosta de luz, anota. Aí eles vão procurar a boneca pela casa escura, que não tem uma luz na casa. Porque eu não entendo que se eu tenho uma casa dessa com todos os demônios do mundo, eu ia botar a luz até no cu da novela. Eu ia botar um sistema de piano, tocou com o demônio e fez... Faz... Manda uma mensagem pra padre Fabri Mello, automático. Aí eles chegam no negócio e a boneca tá na mão da noiva, brother. Dentro do negócio, ela tenta puxar a boneca, o diabo da noiva não tá segurando a boneca, cara. E olha que pra você querer pegar a Anabelle de alguém na mão é porque o negócio tá feio. Quando ela consegue pegar a menina que tava dentro do quarto do demônio, virou demônio. Porque diga com quem tu andas que eu digo com quem tu eras. Tá andando com o demônio? Vai virar o demônio? Aí eles pegam, saem correndo e o outro dá a rasteira e mão sai de dentro e corre. Corra feio, meu irmão. Coisa feio, negócio lá. Irmãozinho. Ai, ai. Elas coisas que você fala assim... Eu já ia começar a cantar... Jesus, o menino, satanás. Aí aquela maior putaria, todo mundo correndo. Lá vem noivo, quadro caindo, o pessoal satanás correndo pela casa. Lá vem o cara, satanás empurrando o negócio. A galera olha pra ele e fala assim... É feio. Não mereço isso. Mas ele sai correndo com a boneca dele e bota dentro do negócio. Que fecha, que tranca. A cidade de Townsville. E parece que esse vai ser um dia calmo, pacífico e sem acontecimento. Tudo volta ao normal, era só a boneca. Eu sei o que acontece, o demônio tá no cu da na b... Ele não sei o que é, mas enfim. E de verdade é isso mesmo. Então se você gostou, clica em gostei. Comenta qual filme você quer que eu assista aqui embaixo. Vai fazer aqui pra vocês. Vai ter muito mais vídeos. Dia 15 de agosto vai entrar no DVD no Netflix. Abulho! Tchau! 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 Tchau!